Ira revela discussão com Afif e a Oron. Neva leva fora de Oron ao dar em cima do Demirhan. Afif ameaça Ira de Morte e recebe resposta surpreendente de Oron. Veja tudo aqui nesse vídeo. Então curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações, se também ama o casal? Comenta aí, e se quer ver Oron e Ira juntos, deixe corações. Neva tenta dar em cima de Oron, mas leva fora. A cobra ao ver que Oron acordou e se preparava para sair, decide pedir para ir com ele. Bom dia, você acordou. Para onde está indo? Será que posso acompanhá-lo? Não é bom você andar sozinho assim em recuperação. Oron responde, bom dia estou saindo. Não é importante para onde eu vou. Neva insiste, mas posso ir com você? Oron diz, não precisa, tenho que ir. Oron corta a cobra que fica furiosa. Oron vai até o hotel onde Ira está. Ele tenta convencer Ira e voltar à mansão. Após Oron pedir para Ira voltar morar com ele, Ira revela a discussão que teve com Afif. Dona Afif não vai aceitar eu voltar à mansão. Ela disse que ela me expulsaria se eu voltasse lá novamente, mas eu não abaixei a cabeça. Porém, ela é uma Demirhan e sua mãe. Não me sinto bem fazendo isso. Oron apoia Ira e diz, deixe minha mãe comigo. Ninguém vai constranger novamente naquela mansão. E fica feliz por você não ter abaixado a cabeça. Isso é algo que admiro em você. Ira diz, sim, não vou deixar ninguém me intimidar. Eu não vou parar de tentar. Ira olha para as flores da mansão e diz, farei o meu melhor para florescer novamente. Para estar pronta para meu amor, os dois se abraçam. Oron convence Ira volta à mansão. No entanto, a velha Afif está implacável. Após ser envenenada por Neva, a velha, ao ver Ira, decide acusá-la. Primeiro você tirou minha filha Nirni de mim. Então você fez um atentado contra a vida de Oron. Sei que foi você a culpada pela bala no coração do meu filho. Oron percebe a discussão a vai salvar Ira. Ele grita, já basta. O que pensa que está fazendo com Ira? A velha diz, eu sei-te tudo. Você não me conta, mas eu sei. Você levou o tiro por culpa dela. Ela é a culpada dessa bala que pode te matar. Não há vingança que pudesse pagar o que ela fez para mim. Mesmo se eu matá-la aqui, não será suficiente. Oron se irrita e grita. Você não pode fazer isso. Por ela eu coloco outra bala nesse coração. Você entendeu. Não ousa chegar nem perto de Ira. Se estou vivo é por ela, por mim nem voltaria mais nessa casa. Às vezes desconheça a mãe que tenho. Oron sai e chama Ira para o jardim. Ira chora e Oron diz, não importa o que digam, a vida é um grande presente. Oron pega a mão de Ira e bota em seu peito e diz, você também é. Vamos superar qualquer inveja ou ódio juntos. Ninguém pode nos separar a partir de hoje. Os dois se abraçam e Ira sorrir com apoio de seu amor. Se também ama esse casal. Comente e deixe corações. Para ficar por dentro de tudo o que vai rolar nos próximos episódios da série, cole aí e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar o sininho para receber a notificação assim que o vídeo sair. Dê uma conferida nos outros vídeos clicando aí na tela. Tem mais notícia da novela para você. Estou te esperando lá e até a próxima!